Seu doutor, vou me pedir um pavor, aumente mais um salário do motorista e roga-mão. Seu doutor, eu me peço por favor, aumente mais um salário do motorista e roga-mão. Um povo só, por falta de condição, emprestando só e chuva, ninguém não merece, não. E o senhor tem o seu corpo danado, tem o seu carro empolgado, ele não me deixa na mão. E o nosso senhor está sendo maltratado, chega no tempo atrasado, xingado pelo patrão. Seu doutor, vou me pedir um pavor, aumente mais um salário do motorista e roga-mão. Seu doutor, eu me peço por favor, aumente mais um salário do motorista e roga-mão. Jaime Solução, comunicador de imprensa.